Eu queria... Tô velho demais pra isso, mas vou deixar essa pro Sully. Tô velho demais pra isso. Foi na conta. Vai deixar uma cicatriz. Que tal tirar um... Ah, já era sua hora. Que tal dar uma mãozinha? Tô pronta. Você é meu agora. Que negócio que estão me derramando? Pois então, tem que ir pra lá. Por que ninguém vem me ajudar? Hora de fazer barulho. Crescentinho! É como andar de bicicleta. Tô velho demais pra lá. Cheguei do zinho. Atendo, idiota! Não, não tem que me soltar! Não tem pra explodir. Pega isso! Derrubei! Quero meus créditos! Que idiota! Minha assistência! Ufa! Quase me fui nessa! Quero meus créditos! Quero meus créditos! Quero meus créditos! Quero meus créditos! Que tiro de sorte! Calma! Calma! Quero meus créditos! Calma aí! Ah, merda! Uh, te peguei, não foi? Segura! Já era! Agradeça depois! Essa você não levanta! Ei, presta atenção! Não conseguiu sozinho! Ah, o médico! Estou pegando fogo! Cansei de você! Bandeira! Calma aí! Põe na conta! A vingança dói! Toma aqui! Descansa um pouquinho! Peguei um! Eu te ajudei! Hora de equilibrar o jogo! Esse é meu! Difícil dizer quem ganha! Ah, controla! Wasp! O que é isso? Preventinho! Ano junto! Tchau. Toma aqui. Boa hora pra sair correndo. Todos estão aqui por mim. Não é questão de ganhar ou perder. É como disputamos o jogo. Mas posso dizer isso porque... Bem, nós ganhamos.